A noite foi surpreendente, hoje minha mente não sai do lugar A coisa foi bem diferente, o que vem na frente dá pra imaginar Quem pode explicar, tô louco precisando me conectar Se o meu amor não é você, pode ser corvo, eu vou deixar rolar Eu tô saindo, te procurando, a sorte vai fazer Você passar por mim como perigo, mas eu não ligo Vou te raptar, pra qualquer lugar Quem pode explicar, tô louco precisando me conectar Se o meu amor não é você, pode ser corvo, eu vou deixar rolar Eu tô saindo, te procurando, a sorte vai fazer Você passar por mim como perigo, mas eu não ligo Vou te raptar, pra qualquer lugar Eu tô saindo, te procurando, a sorte vai fazer Você passar por mim como perigo, mas eu não ligo Vou te raptar, pra qualquer lugar Eu tô saindo, te procurando, a sorte vai fazer Você passar por mim como perigo, mas eu não ligo Vou te raptar, pra qualquer lugar Quem pode explicar, tô louco precisando me conectar Se o meu amor não é você, pode ser corvo, eu vou deixar rolar